Mercosul, que é a passagem dos vocalistas, deixa eu pegar o nome pra não me esquecer aqui, o Fábio e a Ana Paula, que gravaram uma das músicas que eu mais gosto também da história da banda Mercosul, que é A Cada Copo de Cerveja, né? A Cada Copo de Cerveja é uma baita música e que teve uma repercussão muito forte na época, rodou bastante, né? Trouxe de novo a Mercosul muito fortemente pra o segmento do bailão, né? Com uma característica muito forte de trazer de novo a banda pro gênero do bailão e deixar um pouco pro show ao vivo o aspecto de forró e outros ritmos, né? Então A Cada Copo de Cerveja foi de fato uma música que pra mim fez eu reconhecer a banda Mercosul de novo e com o Fábio e a Ana Paula a frente dos vocais, arrebentando e muito nessa época. Depois...